Olá, amigos e amigas! Vamos então de volta aqui tratar, continuar tratando do nosso quadro sinopse envolvendo prisão preventiva e prisão temporária. Vamos lá, meus amigos, então voltando para o nosso quadro. Galera, estamos aqui analisando a diferença entre prisão preventiva e prisão temporária. Agora nós precisamos enxergar um outro ponto diferente sobre prisão preventiva e prisão temporária. Vamos lá. Galera, a prisão preventiva, qual é o prazo, qual será o prazo da prisão preventiva? Qual é o prazo da prisão preventiva? Ah, Jackson, prazo da prisão preventiva, 81 dias. Prazo da prisão preventiva, 120 dias. Prazo da prisão preventiva, 180 dias. Prazo da... Gente, a prisão preventiva não terá um prazo específico no Código de Processo Penal. Não tem um prazo específico no Código de Processo Penal. Então não há que se falar que a prisão preventiva terá um prazo de tantos dias. Não. A prisão preventiva irá acontecer quando existir hipótese de cabimento e quando existir fundamento para decretação. Quando existir hipótese e quando existir fundamento para decretação, há que se falar em prisão preventiva. Há que se falar em prisão preventiva. Não ocorrendo esta combinação, não há que se falar em prisão preventiva. Então percebam, a prisão preventiva não terá um prazo, gente. Não terá um prazo. Não há que se falar em um prazo para decretação da prisão preventiva. Qual é o prazo? Não tem. Hum, maneiro, maneiro, maneiro. Vamos continuar aqui, analisando a prisão preventiva. Galera, se a prisão preventiva não terá um prazo, significa dizer o seguinte, a prisão será mantida enquanto existir o fundamento. Sim, enquanto existir o fundamento, enquanto existir os requisitos, ocorrerá a prisão preventiva. Então, enquanto existir um fundamento, enquanto existir os requisitos, há que se falar em prisão preventiva. Jackson, que fundamentos são esses? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal ou descumprimento de uma medida cautelar adversa da prisão. Esses são os fundamentos. Existindo um desses fundamentos, enquanto houver fundamento, a prisão preventiva irá acontecer. irá acontecer. Hum, entendi. Mas notem, nós precisamos raciocinar aqui o seguinte. Galera, a prisão preventiva não tem um prazo. Não tem, e eu reafirmo. Porém, nós precisamos enxergar o seguinte. Quando que o preso ficará sabendo que ele vai de rua? Quando que ele vai ficar sabendo que a Lili cantou liberdade? Galera, percebam, ele está preso, recluso. Se ele está preso, recluso, significa dizer o seguinte. Para, para ele, para ele ser literalmente saber se vai ou não, saber se vai ou não ser solto, ele precisa saber de um elemento. Qual elemento? Vamos raciocinar juntos. Galera, aqui precisa ocorrer o quê? Precisa ocorrer a revogação da prisão pelo tribunal ou pelo próprio juiz. juiz que decretou. Entendi. Então, calma aí, então, calma aí. O preso saberá se ele irá de rua ou não quando ocorrer a revogação da prisão. Percebam, o preso saberá se ele vai de rua quando ocorrer a revogação da prisão. E esta revogação ocorrerá por quem? Quem irá fazer a revogação? O tribunal ou o próprio juiz. Entendi. Então, calma aí, então, calma aí, então, calma aí. Jackson, você acabou de dizer o seguinte. Que para ocorrer, para que o preso fique sabendo que ele irá de rua ou não, ele precisa, precisa ocorrer a revogação daquela prisão. E percebam, eu estou falando revogação. Eu não estou falando relaxamento. Jackson, existe diferença entre revogação e relaxamento? Claro, gente. É claro que existe. É claro. Revogação, eu estou falando de um ato, de uma prisão que foi legal. Porém, o juiz ou o tribunal enxergaram que não existe mais fundamento para aquela pessoa ser mantida presa. Relaxamento é porque a prisão é ilegal. A prisão é ilegal. Se a prisão é ilegal, não há que se falar em revogação. A que se falar em relaxamento. E aqui eu estou falando em revogação. Percebam. Aqui eu estou falando o seguinte. Quando o preso ficará sabendo que ele irá de rua, que a Lili cantou. Quando o tribunal ou o próprio juiz revogarem aquele decreto que determinou a prisão daquele infrator. Aquela prisão. Hum, entendi. Então, Jackson, isso é um sensacional. A prisão preventiva não terá um prazo. Não terá. Um prazo expresso, não. Não terá. Porém, a prisão preventiva não pode perdurar pelo processo todo. Claro. Ela vai durar enquanto houver fundamentos. Enquanto houver fundamentos. Enquanto existir fundamentos, terá prisão. Está claro? Maneira. E quando ele saberá que ele irá de rua. Quando o juiz ou o próprio tribunal revogarem o quê? Aquele mandado judicial que determinou aquela prisão. Legal. Galera, notem. Se teve revogação da prisão, automaticamente, vou só puxar aqui pra seguir a lógica. Ah, mas está ligado à prisão preventiva. Automaticamente, será expedido um alvará de soltura. Hum, então calma aí, Jackson. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Precisamos entender o seguinte. Quando eu falo, quando eu falo em prisão preventiva, quando que o preso saberá que ele irá de rua? Quando ocorrer a revogação daquela ordem que deu origem à prisão dele. E esta revogação poderá ocorrer pelo juiz que determinou a prisão ou pelo próprio tribunal. Ponto. Agora, toda vez que ocorrer a revogação, automaticamente será expedido um alvará de soltura. Sim, será expedido um alvará de soltura. Então, olha que maneiro. Tem uma combinação, então. Quando eu falo em revogação, terá alvará de soltura. Quando eu falo em revogação, terá alvará de soltura. Hum, entendi. Então, calma aí, Jackson. Vamos linkar as informações. Vamos codificar as informações. Vamos combinar as informações. A prisão preventiva tem um prazo expresso no Código de Processo Penal de um lápis temporal da prisão preventiva. da prisão preventiva. Não tem. Não tem um prazo. Ela irá se perdurar enquanto houver fundamentos. Legal. A prisão preventiva, quando que o preso saberá que ele irá de rua? Quando ocorrer a revogação da prisão. Essa revogação da prisão irá ocorrer pelo juiz ou pelo próprio tribunal? Ok. Toda vez que ocorrer revogação, será expedido um alvará de soltura. Alvará de soltura. Alvará de soltura. Então, toda vez que eu falar em revogação, terá alvará de soltura. Ah, Jackson. Então, calma aí. Eu não posso falar que na prisão preventiva o preso saberá que irá de rua quando ocorrer o relaxamento. Não, porque a prisão é legal. A prisão não é ilegal. Relaxamento está ligado a uma prisão ilícita. Está ligado a uma prisão ilegal. Ilegal. Tá claro, senhores? Entenderam isso? Sim ou não? Tranquilão, senhores? Tudo bem. Printam aí. Tirem foto do quadro. Façam aí o que Deus tocar ao coração de vocês para que nós possamos apagar aqui esse lado e agora analisar a prisão temporária. Ok, senhores? Tudo bem? Foi, senhores? Bora lá, então. Vou apagar aqui para que nós possamos evoluir. Bora lá. Galera, prisão temporária terá um prazo? Terá um prazo. Jackson, a prisão temporária terá um prazo? Sim. Ela terá um prazo de até cinco dias prorrogável por igual período. Então, calma aí. A prisão temporária terá um prazo de cinco dias, de até cinco dias prorrogável por igual período. Então, calma aí. Então, calma aí. Quando eu falo em prisão temporária, eu tenho um lápis temporal previsto na lei 7.960 de 89. Eu só vou falar em prisão temporária, a lei das prisões temporárias, ela prevê um prazo para que você fique preso temporariamente. Ela prevê um prazo. E esse prazo será de até cinco dias. Jackson, quando você fala até cinco dias, porque é favorável ao infrator, você está querendo dizer o seguinte. Eu posso afirmar que eu posso ter a prisão preventiva em cinco dias? Se for prorrogável, será prorrogável por igual período. Mais cinco. Eu posso ter uma prisão preventiva como é até de quatro dias? Sim. Se for prorrogável, será por igual período? Mais quatro. Eu posso ter a prisão temporária de três dias? Se prorrogável, será mais quanto? Três dias, porque é até cinco dias. É até cinco dias. A interpretação tem que ser favorável ao infrator. Tem que ser favorável ao infrator até cinco dias. Entendi, Jackson. Então, a prisão temporária, a lei das prisões temporárias, lei 7.960 de 89. Ela prevê um prazo da prisão e esse prazo aqui, eu já antecipo para os senhores. É um prazo para o crime comum. Crime comum. Crime comum. Crime comum. Galera, uma questão que sempre cai em prova e o aluno erra. O aluno erra e eu vou provar para vocês. Qual é? Galera, as provas cobram assim. A lei das prisões temporárias, lei 7.960 de 89, prevê um único prazo quanto a prisão. Em estudo. Certo ou errado? O que vocês botam? Pensam aí. Rápido. Rápido. Certo ou errado? Eu sei que muitos estão pensando assim. A questão está errada. Por que muitos pensam que essa questão que eu fiz está errada e é a questão que cai em prova? Porque o aluno pensa assim, não, 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 não. A lei das prisões temporárias, ela não prevê um único prazo, Jackson. Ela não prevê o prazo para os crimes comuns. Ela prevê também um prazo para os crimes hediondos. Não, 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 não. O prazo da prisão temporária para os crimes hediondos. Não estão previstos na lei das prisões temporárias. Estão previstos no artigo 2º, parágrafo 4º da lei 8.072 de 90, a lei dos crimes hediondos. Então, a lei das prisões temporárias prevê o único prazo? Sim. Prevê o único prazo, sim. Ela prevê o único prazo, o único prazo das prisões temporárias. Então, quando eu falo em prisão temporária, eu só tenho esse prazo. A lei 7.960 de 89, ela prevê o prazo para os crimes comuns. Ah, Jackson, mas tem os prazos dos crimes hediondos. Tá bom, mas tá previsto na lei dos crimes hediondos. E a questão que eu fiz foi, de acordo com a lei das prisões temporárias, é correto afirmar que esta legislação prevê o único prazo? Sim. Ela prevê o único prazo. Ela prevê o único prazo. E o aluno erra por conta do prazo da lei dos crimes hediondos. Gente, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, porque o aluno erra por falta de interpretação. Porque o aluno, ele quer pensar além da lei. Além da lei. A lei 7.960, ela só prevê o prazo mesmo. Até 5 dias de prorrogar por igual período. Ponto. Acabou. Hum, entendi. Mas calma aí, mas calma aí. Jackson, eu tenho prazo. Eu tenho prazo. Nos crimes hediondos. Eu tenho. Eu tenho prazo nos crimes hediondos. E a lei dos crimes hediondos, no seu artigo 2º, parágrafo 4º da lei 8.072 de 90, lei dos crimes hediondos, diz que o prazo para os crimes hediondos da prisão temporária será de 30 dias, podendo ser prorrogável por igual período, ou seja, mais 30. Prorrogável por mais 30. Então, calma aí. Esse prazo aqui tá ligado aos crimes hediondos. Esse prazo aqui tá ligado aos crimes comuns. Crimes esses que não são hediondos. O que que nós precisamos entender é o seguinte. Galera, a lei das prisões temporárias, lei 7.960 de 89, ela prevê o rol dos crimes que poderão ocorrer a decretação da prisão temporária. bacana, os crimes comuns. A lei dos crimes hediondos, lei 8.072 de 90, ela prevê os crimes que terão um índice de reprovabilidade maior em sociedade. E esses crimes, se são hediondos, poderá ocorrer a decretação da prisão temporária, poderá. Esse prazo não será de 5 dias. Esse prazo será de 30 dias. Por que são crimes hediondos? O que que aconteceu? Se vocês pegarem a lei 7.960 de 89, podem pegar a lei agora pra fazer o teste. Se não tiver isso, podem me chamar no direct agora e falar que não tá. Tá expresso isso. Se vocês pegarem a lei 7.960 de 89, que é a lei das prisões temporárias, vocês vão ver que nós encontramos como decretação da prisão temporária no prazo de 5 dias prorrogável por igual período, crimes hediondos e crimes não hediondos? Sim. Porque a lei é de quando? 89. E a lei dos crimes hediondos foi criada quando? Lei 8.072 de 90. Em 90. Em 90. Então calma aí. Eu entendi, Jackson. Agora eu consegui compreender. A lei das prisões temporárias é de 89. E quando o legislador criou esta legislação 7.960 de 89, o legislador passou a prever como crime grave que merece a decretação da prisão temporária na fase do inquérito, crimes comuns e crimes hediondos. Mesmo todos os crimes previstos na lei 7.960 de 89 tinham prazo de 5 dias prorrogável por igual período. Era isso que estava expresso na lei 7.960 de 89. Era isso. Estava expresso. Era isso que estava expresso. Só que o que que aconteceu? Em 1990, o legislador criou uma lei própria. Lei dos crimes hediondos. E essa legislação própria dos crimes hediondos, o que que ela veio fazer? Ela veio regulamentar todos os crimes hediondos. Todos os crimes hediondos. E galera, como ela veio regulamentar os crimes hediondos, o que que acontece? Ela passou a prever um prazo e ela alargou, não só o prazo, os prazos da prisão temporária, como ela alargou também, ampliou também os crimes que irão abranger a prisão temporária. Sendo que todos os crimes que estão na lei 8.072 de 90, o prazo não será de 5 dias prorrogável por mais 5, por igual período. O prazo será de 30 mais 30. Mas e os crimes que estão na lei 7.960 de 89? Os crimes que não são hediondos, que não estão na lei 8.072 de 90, os crimes que não estão nessa legislação, 5 dias, até 5 dias prorrogável por igual período. Mas os crimes que estão na lei 7.960 de 89, que vocês encontram também na lei dos crimes hediondos, você tem que entender que mesmo que ele esteja na lei 7.960 de 89, ele é classificado como hediondo pela lei 8.072. Então você tem que entender que esse crime, ele goza de um prazo de prisão temporária diferente. Ele goza de um prazo de prisão temporária da lei dos crimes hediondos, que é de 30 dias prorrogável por mais 30. Então o que você deverá fazer? Cara, não tem como errar. Você precisa pegar as duas legislações, 7.960 de 89, prisão temporária, e abrir a lei 8.072 de 90. Abrindo as duas legislações, o que os senhores irão identificar? Que a lei 7.960 de 89, prever crimes que estão na lei 8.072 de 90. Para facilitar a sua vida, tu vai pegar a lei 7.960, os crimes que estão também na lei 8.072, tu vai botar do lado 30 mais 30, 30 mais 30, 30 mais 30. Os crimes que estão na 7.960 de 89, e não estão na lei dos crimes hediondos, vocês irão entender que é 5. Até 5 dias prorrogável por mais 5. Acabou. Então não tem como estudar a prisão temporária, a lei 7.960 de 89, isolado e não combinar com a lei 8.072 de 90. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Então eu posso concluir o seguinte, que a lei dos crimes hediondos, além dela prever um rol exaustivo quanto aos crimes hediondos, princípio do etiquetamento legal, princípio da taxatividade, um rol taxativo, além dela prever isso, eu posso afirmar que ela alargou o prazo da prisão temporária e ela alargou também os crimes que poderão gozar, que poderão ter a decretação da prisão temporária, sendo que são os crimes hediondos. Por exemplo, posse ou porte legal de arma de fogo de uso é proibido. Proibido. Está lá. Estatuto de desarmamento. E ele goza? Goza. Ediondo, velho? Sim. Ediondo. Hum, entendi. Então o que os senhores deverão fazer? Comparar as legislações. Galera, é necessário comparar as legislações. Se não fizer isso, não tem como ter evolução. Se não fizer isso, não tem como ter evolução. Um outro detalhe importante. Eu acabei de falar que a prisão temporária terá um prazo. Seja a prisão temporária prevista na lei das prisões temporárias, seja a prisão temporária prevista na lei dos crimes hediondos. Não importa. Não importa. Se tem um prazo, vamos raciocinar juntos. Galera, é necessário um alvará de soltura para prisão temporária? Sim ou não? É necessário um alvará de soltura para prisão temporária? Sim ou não? Vai lá. O que vocês marcam? Sim ou não? Falem pra mim. É necessário ou não? Pense. A prisão temporária tem um prazo previsto no mandado judicial? Sim. A prisão temporária já vai ser expedida, já será expedida com um prazo. Então, precisa de uma ordem judicial para botar ele na rua? Claro que não. Não precisa. Se não precisa, não dependerá de alvará de soltura. Não precisa, não dependerá de alvará de soltura. Já a prisão preventiva dependerá? Dependerá. Por quê? Porque ela tem um prazo? Não tem um prazo. Não tem um prazo. Ele ficará preso enquanto houver requisito, enquanto houver fundamento. Tá claro, senhores. Tudo bem. Entenderam isso. Galera, neste exato momento eu fiz a comparação entre preventiva e temporária. Nos próximos blocos nós vamos tratar isoladamente tudo de preventiva, depois tudo de temporária. E galera, tudo que eu analisei aqui são pontos que caem em prova. são pontos que vocês não podem deixar de ter na sua cabeça. Galera, tem que colocar isso. Infelizmente, eu não tenho um quadro gigante para botar um embaixo do outro. Mas isso tem que estar no seu caderno, numa cartolina. Tem que estar em qualquer lugar na sua casa. Porque se você for para uma prova de polícia, tribunais, que exija prisões, sem esse quadro que eu acabei de colocar, é tiro fatal. é um suicídio. É um suicídio. É um suicídio. É isso que eu tenho para falar para vocês. Suicídio total. Se forem para a prova, sim, é suicídio. Entenderam, senhores? Tudo bem. Vamos agora analisar as questões restantes desse bloco. Tá claro? Bora lá, então, para a nossa questão. Bora lá. Olha o que diz... Agora tu vai dar baile, hein? Agora tu vai dar baile. Olha o que diz a questão número 5. A respeito da diferença... Ó, 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 ó... Ele quer a diferença... A respeito da diferença entre prisão preventiva e a prisão temporária. Assinale a alternativa correta. Então ele quer que você assinale a alternativa correta. Bora lá. A. A prisão preventiva poderá ser decretada na hipótese de qualquer crime ao passo que a prisão temporária somente é cabível nas hipóteses de crimes hediondos. Para, 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 para. Olha para mim, olha para mim. A prisão preventiva ela não será decretada em qualquer crime. A prisão preventiva o artigo 313 do CPP nós vamos analisar isso nas próximas aulas nós vamos analisar que a prisão preventiva ela será decretada nos crimes dolosos com pena superiores a 4 anos. e se o infrator for reincidente em crimes dolosos então não é qualquer crime. E outra coisa ele fala que a prisão é temporária somente será cabível nos crimes hediondos. Não porque a prisão temporária eu tenho a lei das prisões temporárias que nasceu primeiro que é a lei dos crimes hediondos então está errada. Não tem sentido. Bora voltar para o slide. A. Está incorreta. Então não há que se falar aqui nessa possibilidade. Está claro? Não há que se falar. Estou sofrendo aqui para poder colocar a caneta, né? Estou sofrendo. Mas bora lá. Vamos analisar a B. A prisão preventiva pode ser decretada tanto durante as investigações quanto durante a ação penal inclusive para impedir a fuga ou evitar novos crimes. Já a prisão temporária visa assegurar as investigações do inquérito policial. Sensacional, galera! Essa questão aqui é o gabarito. Jackson, por que é o gabarito? Olha para mim. Olha para o JS. Olha para o JS e simplifica. Olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Galera, por uma questão de lógica. Vamos entender juntos. Quando eu falo em prisão preventiva a prisão preventiva eu disse que ela não terá um lápis temporal expresso no Código de Processo Penal. Não terá. Porém, a prisão preventiva ela irá ocorrer e irá perdurar enquanto houver fundamentos. Que fundamentos? Garantia da ordem pública. Evidências de quem fratou irá tornar a praticar crime. Garantia da ordem econômica. Conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Caso de fuga o cara vai fugir. Prende ele. O cara rapou a conta dele toda. O cara está indo para um país que não existe tratado e convenção com o Brasil. Acabou. Então, isso é a prisão preventiva? Sim. E a prisão preventiva pode ser decretada tanto na fase do processo quanto na fase do inquérito? Sim. Já a prisão temporária? Não, não, não. Só pode ser decretada durante a fase das investigações criminais. E é isso que está na B. Voltando para a questão B. A prisão preventiva pode ser decretada tanto durante as investigações quanto durante a ação penal. Inclusive para impedir a fuga ou evitar novos crimes. Já a prisão temporária visa assegurar as investigações do inquérito. Certo, galera. Esse é o gabarito, mas vamos ver o erro. das outras questões. C. A prisão preventiva pode ser decretada pela autoridade policial para, 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 para. A autoridade policial irá decretar a prisão preventiva? Senhores, olha para mim. A autoridade policial terá o papel olha para mim, olha para mim. A autoridade policial terá o papel de decretar a prisão preventiva? Não. Eu disse que tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária serão decretadas pelo juiz. E eu disse para os senhores que tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária não poderão ser decretadas de ofício pelo juiz. Eu disse que tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária dependerão de provocação. Provocação essa se for a preventiva durante o inquérito da autoridade policial do Ministério Público. Se for a preventiva durante o processo do querelante do assistente do Ministério Público. Se for a prisão temporária que só pode ser decretada na fase do inquérito policial poderá ser provocado por quê? Pela autoridade policial pelo Ministério Público. Lembre que eu falei que quando a autoridade policial representar para a decretação da prisão temporária é necessário que antes do juiz decidir se decreta ou não a prisão temporária ele venha a ouvir o Ministério Público. porque o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Está claro, senhores? Tudo bem. Então, a C está incorreta. D. A prisão preventiva é utilizada exclusivamente na fase das investigações. Para, 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 para. Para, para. Olha aqui para mim. Olha, olha, olha para mim. A prisão preventiva ela será utilizada exclusivamente na fase do inquérito? Não. Qual é a prisão que será utilizada exclusivamente no inquérito? Temporária e não a preventiva. E não a preventiva. Vocês estão vendo que o nosso quadro é razoável? É importantíssimo? Estão vendo que o nosso quadro faz parte? Se você não tem o quadro você não mata a questão, pô. Você não mata. Não mata. Não adianta eu chegar aqui e bombardear vocês com pontos só de preventiva depois temporário, pô. Não, não. A prova não quer pegar conectivo da preventiva com temporário e quer tirar, botar o que é da preventiva na temporária e da temporária dentro da preventiva, pô. Está claro, senhores? Então, vamos continuar lendo a D. A prisão preventiva é utilizada exclusivamente na fase das investigações. Errado. Para assegurar a produção de prova ao passo que a prisão temporária pode ser decretada a qualquer tempo e tem por escopo evitará a fuga ou a prática de novos crimes. Errado, galera. Isso é papel da prisão preventiva. Nada a ver. Está errado. Eco. A prisão preventiva somente é decretada quando há fundadas razões e provas da autoria criminosa. Já a prisão temporária dispensa esse requisito. Hum, então calma aí. Então calma aí. Então calma aí. Então calma aí. Vamos entender. Vamos entender. Então, ele está dizendo o seguinte. Que a prisão preventiva ele diz que a prisão preventiva será decretada com os pressupostos da prisão preventiva é o quê? é prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Prova de que o crime ocorreu e indícios de que aquele infrator tenha praticado aquele crime. É isso. Então significa dizer o seguinte. Isso só tem que existir na prisão preventiva. Na prisão temporária não tem que existir. Gente, não tem sentido. Como é que eu vou decretar a prisão temporária se eu não tenho prova que o crime ocorreu e não tem indícios de que esse crime foi praticado pelo agente? Não tem sentido, gente. Não tem sentido. A questão está incorreta. E isso vocês encontram no artigo 1º, inciso 3, da lei 7.960, de 89. pontos da prisão temporária que nós vamos analisar nas próximas aulas, nos próximos encontros. Entenderam, senhores? Tudo bem? Com isso, o gabarito da questão número 5 ficou B de bravo. Está claro, senhores? Tudo bem? Bora lá para a nossa próxima questão, senhores. Bora lá para a nossa próxima questão. Olha o que diz a próxima questão. em relação à prisão temporária prevista na lei 7.960, de 89. Assinale a alternativa correta. A. É cabível para os crimes que admitem e somente na fase pré-processual desde que em atenção a requerimento da autoridade policial do MP vedada a decretação de ofício. Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha o que diz. É cabível para os crimes que admitem e somente na fase pré-processual. Galera, o que é a fase pré-processual? Fase do inquérito, hein? Fase do inquérito. Certo até aí? Desde que em atenção a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público vedada a decretação de ofício. Claro, o gabarito. A de aprovada é o gabarito dessa questão. A de aprovada. Por quê? Galera, é requerimento. Ah, eu sei que aluno vai falar assim. Ah, Jackson. O Ministério Público não vai fazer requerimento, não. O Ministério Público vai fazer uma requisição. Não, 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 não. A lei 7.960 de 89 ela botou que o Ministério Público vai fazer um requerimento. como autoridade policial. Requerimento. E acabou. Ah, por que que falam isso? Porque requerimento tem força de pedido e requisição tem força de ordem. Tá bom, mas a lei ela fala em requerimento. Então, é requerimento e ponto. Requerimento e ponto. Está claro, senhores? Tudo bem? Bora lá voltar para as outras alternativas. B é cabível para os crimes que admitem tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Errado! Porque não posso ter prisão temporária na fase processual, gente. Somente na fase pré-processual. C é cabível para os crimes que admitem e somente na fase pré-processual sendo imprescindível para decretação quando o requerimento pela autoridade policial a concordância do Ministério Público e juiz. Não, galera. claro que sendo imprescindível note aqui a questão está errada. Por quê? Porque é necessário? Sim ou não? Sim. E ele fala a concordância do Ministério Público e juiz. Primeiro, quem tem que o juiz abrir vista para o MP. Ele fala MP, o que você tem para falar? Não é do MP e do juiz. Está claro? Delta. É cabível para os crimes que admitem tanto na fase pré-processual quanto na fase processual. Errado, galera. Gabarito da questão 6 a de aprovado. Tudo bem, senhores? Tranquilo, suave. Bora lá para a nossa próxima questão. Galera, nossa próxima questão. Muito tranquilo, você não tem o direito de errar isso. Está claro? Não tem o direito de errar isso. Bora lá. Assinale a alternativa correta em relação em relação à prisão temporária. A. A prisão temporária terá um prazo de 5 dias improrrogáveis. Errado, porque ela terá um prazo de até 5 dias prorrogável. B. Decretada a prisão temporária e fim do seu prazo será ela convertida em preventiva necessariamente. Olha para mim. Claro que não. Pode ocorrer a conversão temporária na preventiva? Pode, gente. Pode ocorrer? Pode. Pode. Porém, não é necessariamente. Porque eu posso ter temporária e o cara sair temporariamente e não ter a prisão preventiva. Como eu posso ter temporária e o delegado representar pela decretação da preventiva? Substituir. Conversão. Sair da temporária para a preventiva. Ok, tudo bem. Mas aqui o que está errado é necessariamente. Está claro? C. A prisão temporária caberá quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Galera, gabarito C de Charles. Isso aqui nós vamos encontrar, vou tratar com os senhores nas próximas aulas específicas da temporária e preventiva. No artigo 1º inciso 2 da lei 7.960 de 89. Lei das prisões temporárias. Está claro, senhores? Tudo bem? D de delta. Sempre que é possível, os presos temporários ficarão separados dos demais detentos. Galera, não é sempre que é possível. Sempre. Os presos temporários ficarão separados dos outros detentos. Sempre. 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 Está claro, senhores? Tudo bem? Então, galera, voltando aqui para o nosso slide, olha o que diz a D de delta. Sempre que é possível, os presos temporários ficarão separados dos demais detentos. Galera, sempre que é possível, está errado. Sempre que é possível? Não. Sempre eles irão ficar separados. Sempre. Sempre. Não é sempre que é possível. Não tem como você juntar o temporário com aquele caso definitivo. Está claro? E olha o que diz a C. A C é o gabarito. A prisão temporária caberá quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Galera, gabarito C. Charles com fruco do artigo 1º e inciso 2 da lei 7.960 D. 89. Tudo bem, senhores? Bom, bora analisar nossa próxima questão, senhores. Próxima questão. Falando ainda da prisão temporária, essa aqui você não tem o direito de errar mesmo, né, senhores? A prisão temporária nos termos da lei 7.960 de 89 será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público e terá o prazo de... Essa aí você responde de olhos fechados, hein? Ah, cinco dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. gabarito AD aprovado, senhores. A, B, vamos ver. Dez dias, para. C, cinco dias improrrogáveis. Errado que é prorrogável. D, dez dias improrrogáveis. Errado. É, quinze dias impror... quinze dias prorrogáveis. Errado. Senhores, gabarito AD aprovado. Expliquei para os senhores. Não tem como errar. É claro que a prorrogação irá ocorrer em caso de extrema e comprovada necessidade, gente. Porque como é que vai ter prorrogação se não tem caso de extrema e comprovada necessidade? Tá claro? Tudo bem, senhores? E, por fim, essa questão aqui de prisão em flagrante. Vamos lá analisar essa questão aqui de prisão em flagrante que nós podemos analisar que eu tratei tudo de prisão em flagrante e vamos parar nessa questão aqui. A questão número nove diz No que diz respeito à prisão em flagrante e à prisão preventiva é correto afirmar A. Poderá ocorrer a prisão em flagrante após 24 horas desde que seja demonstrado que o autor do crime foi perseguido e preso nesse período. Neste caso não há de entrega não há entrega da nota de culpa. Galera, quer dizer então que não há entrega da nota de culpa? Tá de sacanagem. Claro que há entrega da nota de culpa, senhores. Claro que há entrega da nota de culpa. Claro que há. B. A falta de testemunha a falta de testemunha de testemunhas da infração não impedirá o autor o alto de prisão em flagrante. Galera, certo? Olha pra mim. Lembram que eu expliquei pra vocês quando eu estava estudando prisão em flagrante? Que eu falei o seguinte, eu falei que imagine que hoje eu capturei alguém que está cometendo um crime, está numa situação de flagrância. Nesse exato momento que eu capturo, eu capturei essa pessoa, eu vou levar essa pessoa pra delegacia. Está preso, vou levar a presença da autoridade policial. Só que podem, pode existir pessoas que não viram o fato e não vão me acompanhar. Eu cheguei sozinho na delegacia. Não existindo testemunha do fato, vai impedir a lavratura da auto prisão em flagrante? Não vai, 306 do CPP. O delegado irá nomear testemunha de apresentação, duas testemunhas de apresentação que vão comprovar a entrega do preso. Acabou, é isso. Então com isso o gabarito veio de bravo. Está claro, senhores. Tudo bem? A C. As autoridades policiais, seus agentes e qualquer do povo deverão prender. Para. Qualquer do povo, não. Não é deverão. Qualquer do povo, poderão. D. No momento em que o juiz recebeu o auto de prisão em flagrante, ele tem duas opções apenas. Duas opções apenas. Deve decidir de forma fundamentada pelo relaxamento ilegal ou converter a prisão em flagrante em preventiva. para, senhores. Olha só, vocês estudaram comigo que ele pode optar pela decretação de outra medida cautelar diversa da prisão. Está claro, senhores? Tudo bem? Encerramos por aqui. Um beijo. Abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Sigam lá Prof. Jackson Santos no Instagram e venha JS Simplifica para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.